Eu quero andar nas cochilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão Ter os pés roseteados de cão, ficar mais trigueiro com o sol de verão Fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par E mostrar para quem quiser ver Hoje com o Prêmio Gestor Público, que é o Oscar da Gestão Pública E eu tenho a honra e o prazer de receber diretamente de Santa Vitória do Palmar Wellington Bacelo, que é o prefeito Prefeito, o senhor está acostumado a vir aqui na capital Sempre para levar boas notícias para Santa Vitória do Palmar E hoje vocês estão concorrendo com um, dois, três, quantos cases? É, na verdade nós estamos concorrendo aqui com dois cases Todos devendo muito aos nossos funcionários públicos municipais Que foram quem pensaram os dois cases Que fizeram todo o engajamento da comunidade Para que a gente pudesse chegar até aqui Eu devo muito aos meus funcionários públicos Que eu tenho a honra de trabalhar e ser colegas deles todos os dias Desde 1º de janeiro de 2017 Quando eu assumi a prefeitura Sendo o prefeito mais novo da história de Santa Vitória do Palmar Para mim... O prefeito também, o governador mais novo também O deputado É, na verdade, hoje com 31 anos de idade Venci as eleições aos 29 anos Então, para mim é um grande orgulho Ser um dos prefeitos mais novos do Rio Grande do Sul Podemos dizer que muito mais do que uma homenagem, um prêmio É, esse reconhecimento pelo trabalho Porque os prefeitos hoje E os seus secretários São verdadeiros heróis Que tem que fazer muito com muito pouco E fazer a diferença ainda Isso, isso é verdade Nós com orçamentos extremamente enxugados Com a máquina pública limitadíssimos Onde os municípios vêm arcando com muitas despesas Fazendo essa... Quando a gente consegue fazer essa diferença Para mim é muito salutar Para mim é uma grande vitória Tanto para mim como para os meus funcionários E depois de tantos anos Levar a premiação lá para o meu município Que fica no extremo sul do Brasil A cidade mais ao extremo sul É nossa A volta da baleia Quando a gente fala do Oiapoque ao Chuí O Arroio Chuí é de Santa Vitória do Palmar Da minha terra Da terra dos verdes palmares Uma mensagem para o povo que está lá guardando o senhor Ansiosamente para levar aqui Um caneco E levar o Oscar da gestão pública Vale a pena ser correto Vale a pena ser colega Dos nossos servidores públicos municipais Vale a pena fazer a diferença Na vida de cada cidadão Que mora na nossa terra No nosso chão Obrigado, prefeito Meu muito obrigado Meu boa tarde E meu tchau Eu quero andar nas cochilhas Sentindo as flechilhas Das ervas do chão Ter os pés Dos reteados de cães Ficar mais trigueiro Com o sol de verão Fazer versos Cantando as belezas Desta natureza Sem par E mostrar para quem quiser ver E aí E aí E aí